Música 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 A não a linha de mim, a mim mea Família tá a minha, a minha Não tem nem valor a minha, nem seu meu Mas a minha família como meu Ai, não vou dar em mim, a minha Não tem nem mim, a minha Família mea, em mim mea Não tem nem eu, não tem tempo meu Dei família e feliz, que é talento a incineria Ai familia legală, dar cu valoare mundial Familii fericită, ce damai-mi dai cinerică Ai familia legală, cu valoare mundial Vino o pace, să te curască poporul Vino o pace